Bacana, olha, um pouquinho de estatística, Cleiton, seis finalizações do Brasil, três a gol, três a zero. 100% de aproveitamento, olha, o Jorge fez fila, vai pintar o golaço, toque no canto, gol! Gol do Brasil! O Brasil chega ao quarto gol de uma bela jogada. ...para William Arão, de Arão para Gabriel, na velocidade, cruzamento embaixo, Célio Spalmou, voltou para Jorge! Gol! Chega na área, tocou para o Everton, para trás, olha o Jorge, toca a música, é bom, Domingo! O atacante do Flamengo na cara do gol. Melhora o Guerreiro, melhora o Flamengo e é questão de tempo da goleada sair, se configurar, né? Olha o Gabriel recebeu em profundidade, Gabriel! É aí o Viseu, pode pintar o cruzamento, linha de fundo, tocou para o Emerson! O canado carioca, a portuguesa está no grupo A, são oito equipes para cada grupo, os grupos vão se enfrentando. Jorge, para cima do Belarmino, volta a bola no shake, faz o lançamento para o Arão! Eita, Gede Wilson deu um tapa na bola, Pipico derrubado pelo Jorge, o árbitro disse que não, que foi na boa. O Jorge liberou para o Guerreiro, vem o Everton na área. Guerreiro levantou, tapinha do William, volta para o Jorge. Momento bom do Flamengo, pelo drible do Jorge, levantou na área, Cilino! Bola do Guerreiro, ó, o primeiro drible do Jorge. O Jorge brincou nesse lance, olha o que ele fez, olha. Brincadeira que ele fez, depois de três dedos o cruzamento. Aí o Cilino testou. São dezesseis canais, juro sim, boy! Aqui você não perde nada das Olimpíadas, dezesseis canais. E lá vem o Guerreiro, olha o segundo, o Guerreiro bateu para o gol! Volta um pouquinho mais o Fernandinho, ele prefere o passe com o Jorge. Lá pelo lado esquerdo, ainda o Jorge. Tem o combate do Pio, Jorge busca espaço para chegar na linha de fundo, cruzamento, olha o lance! Bateu de primeiro! Aperta a defesa do Flamengo, Giamotta. Lançamos pelo lado direito, Giamotta. Fez a abertura, condição legal. Na cara do gol saiu o Paulo Vítor, ele tocou por cima! Voltou o Jorge para tirar! Jorge aqui na ponta. Manquejo viu. Bom, o passe para a elevação. Jorge brigando ali com o Magno. Melhor para o lateral do Flamengo. Enquadra o corpo, inverte lá na direita para Cirino. Sem fazer um único gol com bola rolando. Aí o Mattson, na disputa dos dois laterais, você vê que ele toca de cabeça e partiu até para uma meia lua ali com o Jorge, que conseguiu a recuperação. Guerreiro. Na tabela com o Emerson Sheik, que não se completou. Só que o Rodrigo também tratou de se atrapalhar. Deu nos pés do Jorge, conseguiu o drible no Júlio dos Santos. Ainda Jorge, pé esquerdo, ele arrisca a Martins Silva. Na jogada do Jorge, passou lotado o Júlio dos Santos. O garoto trouxe de novo para o pé esquerdo. Mais um drible. E a bola tinha endereço, ia no ângulo. Domina o Wallace pernambucano, a marcação dobrou. Jorge ia ganhando e sofre a falta o lateral do Flamengo. Ah, Lubo, você escuta no Sport TV o torcedor do Atlético? Mas lá vem o Flamengo com perigo. De novo o Gabriel. Bom lançamento à frente para o Jorge. Na linha de fundo tem cruzamento para o William Arão. Subiu, Guerreiro ajeitou, bateu para o gol. Flamengo. Jorge. Olha, não chega no Giamota. Felipe, tenta colocar a velocidade lá pelo lado direito. Só o Anselmo pelo meio. Ficou isolado o Felipe. A marcação é do Jorge. O último toque foi dele. Informou o William Kaiser a pouco. O único jogador que o Muricy Ramalho colocou no aquecimento. Bola enfiada para o Fernandinho. Árbitro do Doutor Cearense. O lançamento em diagonal para o Anselmo. Aí o Jorge. Olha o Anselmo nessa dividida. Jorge por baixo. Jorge. O William Arão. Para pegar o time do Bangu ainda. Fora do lugar. De William Arão. A bola já chegou no Jorge. Opção de passe é do Manquejo. O Argentino arranca pelo tablet. Através do Premier Play. Assine já. Olha o Flamengo. Depois do 1x0 tenta se aproveitar desse bom momento. Quero ampliar a vantagem. Jorge foi levando sozinho. Atropelha. Temos mais um gol na rodada. Do lance porque sabia que ele ia fazer aquilo. O Guerreiro tem condição de fazer melhor. Principalmente no lance desse. Ele tinha algumas. Em altíssima velocidade ali do Paulo Vítor. Toda a pressa do Flamengo. Que está perdendo por 2x1. O Jorge vai carregando. Saiu da marcação. Escapou até ali da falta. Entrega para Ederson. Ederson vê bem a passagem do Jorge. Recebe o lateral. Está na linha de fundo com o espaço. Consegue o cruzamento para o meio. Vem o desvio atrás. Emerson. Pisão. Mas valeu, né? Aquilo lance. O lance seguiu. O Flamengo recupera a posse de bola. Os jogadores do Confessa reclamaram. Olha aí com a arbitragem. Sobre o lance do Guerreiro. O Guerreiro voltou. Rola comprida na direita para a correria do Muriel. Olha o Jorge perdeu para o Muriel no primeiro movimento. Recupera o Jorge. Muito habilidoso. Garoto ainda. Explora ali a marcação. Marcelo Cirino. Olha o escape. Entrega para o Jorge na meia esquerda. Aí o Jorge traz para dentro. Entrega no vazio. Guerreiro passa para frente. Acho que ele estava com sede, né? Vamos lá, vamos cair aqui, bebendo água. O Flamengo joga bem. Se impõe bem dentro do campo. Vai embora a equipe do Flamengo. Toque da esquerda do Jorge. Saiu do São Paulo, parou muitos meses e vem para o Flamengo. Ele é motivado, porque seus últimos trabalhos também não foram bons. Ele está acostumado a ganhar. Jorge. O América toca na bola, o torcedor vai. Olha o som. Juan. Jorge. Veio que ele ameaça forçar o passe, mas prefere conduzir. Temos nesse instante 20 jogadores no campo de defesa do América. Bola tocada por dentro. Vem o Flamengo. Rolou para a área, rolou no Dalino, linha de fundo. Bamba, cruzamento. Ninguém apareceu. Tenta lá, combate o Pablo. Ele contra o Jorge. O garoto foi lá, fez uma empaixada. Everton. Passe lá na esquerda, exatamente para o garoto. Domina a Jorge. Tem à frente apenas o Jonas. Olhou para a entrada da área. No Everton. Dominou o cruzamento aqui para o Cirino. De primeira no meio. A bola não chega no Guerreiro. Márcio Araújo com a sobra. Passe na fogueira. Olha o Jorge. Pelo lance. Banco o eixo. Lá vem Flamengo. Madson. Riascos. Júlio dos Santos. Domina o Paraguai. Faz a proteção. Categoria. Segue o lance. Juiz entendeu que não teve falta do Jorge. Shake abriu na esquerda. Madson. Errou o passe para o Nenê. Presente para o Jorge. Emerson. Júlio dos Santos. Chamando o apoio do Madson. Um lateral de muita velocidade. O último toque foi do Jorge. A bola chega no Riascos. Jorge consegue o giro. Dá um chutão para cima. Para frente. Bola para o Jorge Henrique. Ganhou no alto. Riascos ameaçou uma bicicleta. Jogo perigoso. Jogo perigoso de Riascos. Veja aí. Pedalou bonito. Mas o Jorge tirou. E teve jogo perigoso do colombiano. São jogadores à disposição. Que você está vendo aí na sua tela. No time da Portuguesa. Sem que a bola der uma saída. Com mais calma. A gente vai ver também. O que tem o técnico. Morissi Ramalho. No banco de reserva. Do Willian Arão para o Márcio Araújo. Jorge tocou para o Manvi. A gentileza da equipe da Portuguesa. Jorge. Mancoejo. Põe ali a bola para o pé do Mancoejo. Tem muito espaço o time do Flamengo. Jorge. Três dedos. Felipe Viseu. Tentou ali de cabeça. Aí a bola comprida. A bola esticada. Olha a volta para o Emerson. Alguém tem que fazer alguma coisa. Se há material para que esse fogo se alastre. Realmente preocupa. Eu imaginava que fosse ficar só na luminária. Também. Acho que ia ser só um foguinho ali. O Anderson Luiz. Apertou o Jorge. Apertou o lançamento aqui para a direita. Buscando o Matheus Paraná. O corte foi feito pelo Jorge. Brigou. Que não só desarma. Que tem inteligência para armar. Um jogador com potencial incrível. Bom jogador. A galera já quer ver aí o garoto no time de cima. Está no banco esperando a oportunidade. Olha aí o Everton. Lá vem o lançamento. A bola para a entrada da área. O corte de cabeça do Jorge. Sobra aqui com o Everton. Campeões. O Flamengo tenta apertar no fim do jogo. E chega com o Jorge dentro da área. Jorge protegeu. Tocou. Bola fechadinha. Emerson Sheik. Pensou na jogada. Trabalha com o Jorge aqui na esquerda. Tem cruzamento. Boa bola. O chute do Everton. Passa pela direita. Lá vem Marcos Rocha. Prato pediu. Tem cruzamento. Por baixo. Ele buscava ali. Três meses fora pelo menos. É. O lance do Carlos. Inclusive. Quer dizer. Ele poderia ser. Como a Luciana já informou aí. Pelo menos. A marcação faz o passe. O Gabriel abriu a jogada ali para o Jorge. O Jorge trouxe por dentro. E mandou a bola aqui para o Pará. O torcedor do Palmeiras. A gente viu aqui nas imagens. Fez a festa aqui no Maracanã. O campeão da Copa do Brasil. Superando o recorde do Cruzeiro do ano passado. É a classificação para você. Boa jogada do Jorge. Escapou na marcação. Foi para dentro da área. Dividiu. Já está acertado. Encaminhado. Apalavrado. Enfim. Eduardo Bandeira de Melo da situação. Valim Vasconcelos. E o Cacau Cota. Da área. Kelvin de primeira para o João Paulo. Ganhou o lance. João Paulo rola para trás. Cristaldo. Chegou meio devagar. E quem veio rápido foi o Jorge. Tenta adiantar. Tentou tocar de calcanhar. Tenta tomar o Geovânio. Marquinhos Gabriel. Dominou. Invadiu. Tomou ali o tranco do Jorge. Deu um tapinha na frente do Geovânio. A condição é normal. Ele saiu de trás. Domina. Vem Jorge. Na cobertura o arremesso. Fota marcada pelo assistente. O Van Gassi foi quem ergueu a bandeira ali. Marcando a infração. Na falta cometida pelo Emerson Sheik. Passou o Jorge. De primeira o Emerson Sheik. Levou vantagem. Olha o Jorge. A chance. Bateu. Foi travado. Instagram. Conteúdo exclusivo de bastidores, notícias e muito mais. Siga o perfil. Arroba Sport TV no Instagram. Lançamento para o Kaique. A arbitragem deu condição. Olha o Kaique. A chance do terceiro. No campo este momento, né? Já começou Joinville e Santos. Partida começou às seis da tarde. Zero Joinville. Zero também Santos. O Figueirense vai empatando com o Atlético Mineiro em zero a zero. Olha o Jorge. Fez o passe para o Alain Patrizio. Bola para o Arthur. Boa antecipação do Jorge. Rodrigo. Estou reclamando. Começo do jogo, três minutos. Juliano. Trata de passes de primeira. Estava esperto na cobertura o Jorge. Lois S. Juliano. Pedro Rocha aqui na direita. Telegrafou o passe. Ficou fácil para o Jorge. Esperto na cobertura. Ladrão de bolas do Márcio Araújo. Reabilidade. Tem recurso o Jorge. Foi para cima. Guerreiro. Ainda não retornou o Galhado. Flamengo ataca aqui do lado esquerdo. Boa devolução. Gabriel na cara do gol. Gabriel. Jorge de opção de passe. A bola chega até ele. 41. Gabriel. Boa jogada. Devolução para o Moisés. Encara a marcação do Jorge. Botou na frente. O Jorge no carrinho atingindo a bola. Trave. Está na bola o Jorge. Jogou lá dentro. Subiu para tocar. Elias. Trabalha bem a lateral do Flamengo. Público total. Já tem gente indo embora. Mas o Flamengo está chegando lá. Jorge deixou bem essa bola atrás. Vitória pode colocar um dos dois a um ponto do G4. Aliás, dois agora. Paulinho. Tentou para o Jorge. As costas do William. Lá em do Jorge. Dois jogadores para marcar. Ele conseguiu levar no meio. Araújo. Jorge. Boa bola. Alan Patrick na entrada da área. Boa distribuição. Lá vem Jorge. Guerreiro pediu. Tem cruzamento para Paulo Guerreiro. O peruano toca de cabeça para o meio. Bola. Alan Patrick. Faz a distribuição para o Jorge. Ela explodiu na barreira. Em cima do Júlio dos Santos. Recuperação do Flamengo. Passe na ponta. Jorge. Com chance no cruzamento. Aqui na segunda trave. Vem o desvio. E para Júlio dos Santos. Bola no corredor. Para a velocidade do Madson. Ele e o Jorge. Jorge na bola. Tenta dar uma acalmada. Encontra ali o Jorge. Funciona a tabelinha dos dois. Olha como tem espaço o Jorge. Autor do cruzamento aqui. Márcio Araújo. Está aí o garoto Jorge. Alan Patrick. Outra vez no Jorge. Já passou pelo primeiro. Vai para o chão o Jorge. Acertou a barreira. Voltou no Jorge. Limpou. Vem para a mão. Dá para o gol. Ela passa à esquerda. Danã 44.361 torcedores. Dentro daquele número trabalhado. No ano de 2015. E de novo vai dando Vasco. Andrezinho. Se ele consegue chegar inteiro. Jorge Henrique já passava livre lá pelo meio. Nossa o Jorge está se arrastando. Defesa do Flamengo aberta. Andrezinho. À frente do Jorge. Ainda o Andrezinho. No dois contra dois. Travado pelo Jorge. Olha o Rafael. Botou na frente. Ganhou a segunda dividida. Está em jogo. Rafael. Jorge dá combate. Ganha para o Flamengo. Rafael Lucas caiu. Curitiba aqui em Brasília. Está o ex-jogador do Flamengo. Negueba. Ex-jogador do Flamengo. Ex-jogador do São Paulo. Negueba. Bota na frente. Chega atropelando. Falta Dona Negueba. Roger. Jogando. Do homem a homem dentro da área. Principalmente nos jogadores maiores. O Henrique. O Curitiba vacilou. Tom Maia. Posse de bola. Último toque foi do Rafael Lucas. Bola rolando. Já dois minutos. Nenê. Tenta enfiada de bola. Aí o Jorge. Tranquilidade. Mais um lançamento para a velocidade do Madson. Jorge está na bola. Pegado. Muitas faltas. Mas apenas dois grandes lances. Um para cada lado. Uma bela defesa do Martins Silva. Um chute do Guerreiro. E outra bela defesa do César. No chui Anderson Salles. Os dois foram para a bola. Seguimos com 50% de posse de bola para cada lado. Mesmo equilíbrio do segundo e primeiro ponto. Do Cáceres e do Guerreiro. O Pablo Armeiro. Que não está em campo. Ainda tem questões contratuais a resolver. Bola com o Valdívia. Lissandro pediu. Bola no alto. De cabeça afastou o Jorge. Um dos grandes jogos da rodada. Jorge. Marcado pelo Lissandro Lopes. Impressionado. Conseguiu ainda descolar o passe. A bola foi correta no meio. Valdívia. O lançamento para o Lissandro Lopes. Aparece a cobertura do Jorge. Possa de bola para o Flamengo. William Pop. Tentativa com o Mário Sérgio. Insistiu na jogada. E aí o Jorge protegeu bem. Saiu com a balada. Escanteio cobrado na primeira trave. Afastou a zaga. A sobra é do Figueirense. Que agora parte na velocidade. Olha o contra-ataque com o Dudu. Invadiu. Está sozinho. E aí teve que definir. Eu manteria o Everton aberto pela esquerda. E o Sheik pela direita. Mas o Cristóvão entendeu outra coisa. Tem que esperar. A sobra de bola do William Magrão. Foi no meio dele. O Marcelo. Bola recuperada pelo Sheik. Sheik para o Jorge. Jorge jogando como... Já voltou. E já está em campo, né, cara? É, exatamente. Voltou hoje já para jogar. Está ali, ó. Tentando fechar o espaço. Acaba desarmando. O passe lá na direita para o Williams. Projetou-se na área Vinícius Araújo. À frente do Williams. O Jorge agora foi desviado no lateral do Flamengo. Dominou ali Samuel. Entregou para o Maicon Leite. Vai tentar a jogada muito bem no lance o Jorge. Meu bem, a jogada esticou a perna ali. Do César Martins. André. O esporte chega com perigo. Chegava na hora do passe Jorge. Eros. Reta final de jogo aqui na Arena Pernambuco. Zero esporte. Um para o Flamengo. Jorge recupera a bola para a equipe carioca. Rafael Marques. Robinho. Lucas. Marcada ali pelo Jorge. Desar. Vem para o Jadson. Jadson e Jorge. Jonas. Bom o passe. Jadson. Dominou no peito. Escorou. Vem bola para a mão. Como a defesa atira antes. Oito em treze. Tem alguma coisa fora da ordem. Então muita coisa. Preto aqui em Campinas. No Moisés Lucarelli. Felipe Azevedo. Arranca bem. Foi desarmado pelo Wallace. Chega Jorge. Oliveira. Avançou. Diego. Cruzamento. Felipe Azevedo. Passou ali. Está tentativa. Prendeu. Ficou de frente. Está desarrumada a defesa do Flamengo. Juliano. Busca espaço para bater. Gol. Foi travado. Jorge. Já já mais uma mudança no Grêmio. Vem Vitinho. O Canteiros é melhor abrir mão de pelo menos um deles dois e entrar com o meia no segundo tempo. O Alan Patrick está no banco para isso. Estava cotado inclusive para começar o jogo. Jorge. Que bola enfiada para o Everton. Então William. Está chegando o Jorge. Bola para o garoto Jorge. Livre de marcação. Tenta o cruzamento. Na área. O toque de cabeça. Canteiros. Guerreiro. Era. Trolizando o Lopes. Cobertura do Wallace. Toque de bola do Jorge. Everton. Ele. Agora o Flamengo dá uma sequência. Everton. Acelera pela esquerda com o jovem Jorge. Está passando o Sheik. A inversão pela direita. Lá do outro lado. É o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Tem 13 pontos. O Santos. Décimo sétimo. Já na zona do rebaixamento tem 10. Jorge. Aperta o Flamengo. Pela esquerda. Bola para o Sheik. Para o Guerreiro. Salva o William. Reborte do Flamengo. Jorge. Tem espaço para o chute. Dominou. Chute para o gol. A bola passa. A esquerda no Muriel. E aí. Vai para o velho. Jorge. Invadiu a área. Olha o Flamengo chegando. Desvio no meio do caminho. E a bola. Jorge. Ponto do Everton. Devolvendo para o Jorge. Jorge acelera. Tenta pegar na frente. Sobrou para o Everton. Para cima da marcação. Passou o Everton. Tocou para o Jorge. E a bola. Tem cruzamento aqui para a segunda trave. Caique, por exemplo, vive um ótimo momento. Mas como o Roger falou hoje, não está jogando bem. Jorge. Puxa para o meio. Patrick no meio. Viu a subida do Jorge na esquerda. Jogada de ultrapassagem. Caique, por exemplo, vive um ótimo momento. Mas como o Roger falou hoje, não está jogando bem. Jorge. Puxa para o meio. E hoje desfalcado do seu artilheiro principal, Alan Patrick. Com cinco gols. Está fora o Guerreiro também. Aí o Marino. Chega o Alassie. Tomou a frente do Stefano Yuri. Bola lançada. Jorge. O time do Flamengo. Jorge. Inverte aqui do outro lado. É o Everton aqui por lá. Jorge. Guerreiro. Brahma. Melhor para o seu time. Melhor para o seu bolso. O Flamengo chegando aqui pela esquerda com o Jorge. Boa bola. Crisã. Dominou mal o Crisã. Apareceu bem. O time todo muito consciente. Mesmo o César jogando essa bola meio na fogueira. Olha a tranquilidade que arrumou ali o Jorge. O torcedor aplaude, né? O garoto Jorge. Vem da base. Jorge no recuo. E o passe do César Martins devolvendo a bola para o Jorge. Saiu bem do Felipe Azevedo, seu oponente no lance. Vem para dominar o Felipe Azevedo. Tira a bola dele. O Jorge arranca o Flamengo. Guerreiro por dentro. Passa para receber Everton. Bola para o Everton. Rolou para trás. O Flamengo consegue roubar. Avançando o Jorge. Chapéu e tudo em cima do Josimar. Jorge, boa jogada. Mandou para a lateral do campo. Acompanha. Marca forte por ali. Jorge vai chegar primeiro. Chegou. Dominou. Já na área. Vem Jorge. Avança o lateral. Tenta a batida. Emerson. Shake a bola. Josimar. Foi desarmado. O Flamengo toma essa bola. Tenta sair com velocidade. Foi puxado. Rapidamente tentou uma reposição. Se antecipou muito bem ali. O Jorge recuperou para o Flamengo. O Jorge tocou. Para o Everton. Vem o toque para trás. Consegue fazer o corte. O jogo já começa quente. O Flamengo indo para cima. No Flamengo. Depois de sofrer um primeiro ataque no Santos. Já vem para o seu terceiro. É o segundo gol do Alô Patrick. Com a camisa do Flamengo. Alô Patrick que também já jogou no Santos. Inclusive foi campeão da Libertadores. Com o Santos. E o Flamengo chega de novo com o Emerson. Invadiu. O goleiro saiu. Tendo o Coritiba e o Vasco. Mais os três com 12 pontos. Aí o Jorge. Tenta trazer a equipe do Flamengo. De grandes times. Leão. Lázio. Nisse. Agora é um jogador que sofre com lesões. Em quatro anos. Nesses últimos quatro anos. Jogou um pouquinho mais de 80 jogos. Bom toque de calcanhar do Jorge. E até porque a gente vê esse lance parado. É o momento que o jogador está fazendo movimento. Ou é o momento que ele já tocou na bola. Que a bola está saindo. Fica sempre essa dúvida. Na imagem parada. Muito difícil para o assistente. Às nove da noite. O Morumbi. Será palco de São Paulo e Ceará. Everton. Fez a proteção. Jorge. Aí a primeira participação do Jorge. Jorge. Jorge que curiosamente fez o pinho do Madureira. O novo artilheiro da competição. Jorge. Leva a jogada pelo meio. Aí o Jorge. Já já. Jogador do Flamengo. Acabou jogando no juizão. Mesmo assim deu certa a jogada. Faz a fita o Jorge. Bom lance. O torcedor vem junto. Vai fazer o papel do Pevô. O trabalho da referência. Ganha o lance. Toca com o Marlon. Jorge domina no peito. No Brasil. O Brasil também foi ver esse campeão. No 91. Perdão nos pênaltos para Portugal. No 95. Perdeu para a Argentina. E joga no Tottenham na Inglaterra. Bom passo. Milinkovic. Chega bem Jorge. Brasil de novo. Tem a batida bem. Então já já. Boa abertura. Tem espaço Jorge. O Brasil chega. O Gaete fica na frente dele. O Jorge vai para jogar no individual. Lindo lance. Bateu cruzado. Largou o goleiro. Consegue salvar Antônio. E na volta. Vai insistindo a Sérvia. Aí o Gaete. Jorge. vai nos trazer informações da Copa América. O chileno Arturo Zidão. E aqui no governo vem a seleção de Senegal com o Nassalama. Ele usa o corpo. Agora não sai. Vai embora o Jorge. Arbitragem está dizendo que tudo isso aí vale. Ele faz o levantamento. Olha só. Vamos torcer para passar uma goleada tão grande quanto essa. E que na final o Brasil seja campeão. E o lançamento longo. O Brasil quer mais. Acionado o Gabriel Jesus. O Marcos Guilherme. Jogador do Atlético Paranaense. Fez o passe ali. A bola curtinha. Para a tentativa do Jorge. Ganhou bem o Jorge. Mais um lençol. Jogou para a área. Tivem para dominar. Tocou para o Danilo. Jorge. Tenta levar. Bater para o gol. Bola desviou. E tenta a ligação direta. Lá para o Mervô. Aí ficou homem a homem. Ele contra. Bola para o Bosquilha. Ele abre para o Jorge. Olhou para a área. Lá vem o levantamento. Matou no peito. O Aleph está de... Recebe aí o Osvat. O Osvat já se arruma ali. Já cerca. Já dificulta a vida do Osvat. Porque acaba chutando em cima do Jorge. Jorge ajeitou para o Jajá. Jorge na frente. Lá vem aberto na esquerda. Para o domínio do Jorge. Se livra da marcação. Mais um corte. O Jorge toca para trás. Lá vem aberto lá na direita. Tentativa do passe. O Brasil já recupera ali com o Jorge. Aí o lateral esquerdo do Flamengo. Mas o Brasil agora consegue ficar com a posta de bola. Aí o Jorge. Carregou ali. Na sequência a bola volta a ser a Nigéria. Isaac meteu a bola. Dois contra um. Jorge sozinho. Tentou se virar de Brasília. Brasil e Hungria. Vamos ver aí a tentativa do que poderia até ser mais forte. Alguns talentos aí que poderiam estar servindo a seleção. Brasil. O Flamengo fechando esse grupo Q aqui em Osasco. Aí vem o Jorge, arrumou, engatilhou, bateu para o gol. Gol! Para receber, já ficou com ela, pela esquerda. O Cafu aparece um pouquinho mais para o meio, meia esquerda para o Cafu. Boa jogada do Jorge, devolveu para chutar para o gol, tentou puxar, fez a tabela, se livrou bem, vai sair na cara do gol! 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 Trindade, linha de fundo, Trindade levantou na área, subiu para cortar, emendou de primeira, golaço! Gol! Jorge na bola, está autorizado. Vai para a bola, bate, coloca lá dentro. Jean-Patrick, tenta passar pelo Jorge, Jorge tomou a bola dele. Partiu, foi empurrado, vai para o chão, é falta. A bola dominada pelo Jorge, no dia 25, aniversário de São Paulo. Acabou caindo o Jean-Patrick, Jorge avança com o Flamengo. Passou bem pelo Jonatas, tocou de lado para o Cafu, rolou a bola para o Jonatas. Chega na marcação Jefferson, briga dura, briga intensa. Douglas Baggio, recebeu o Jorge, partiu, buscou o fundo, lindo corte, armou o pé direito, cruzamento é bom, Douglas Baggio! Já, já, abre a jogada para o Jorge. Girou, passou, tocou na frente, Cafu. A bola fica dominada pela equipe do Flamengo. Jorge meteu lá na frente, na linha de... Aproveitar um pouco isso também. Você está ligado aqui no Sport TV? Azul aqui no Campeonato Paulista. Olha o Jorge, pressionado, mas girou bem, saiu jogando. E aí tomou a falta. Léo Cotia. Tocou na frente para o Rodrigo, melhor para o Jorge, foi bem o lateral. Protege a bola, está rolando ali. Lançamento longo, tentou a chegada lá pela esquerda do Jorge, cruzamento para a área. Olha a bola passando, Ronaldo bateu cruzado, a chance do Flamengo! Cafu, já esticou para o Jorge, deslocado pelo lado direito do ataque do Flamengo. Grande lance, tentou levar para a área, na trombada foi para o chão, o árbitro pegou a falta. Tequilo Ferreira esticou a bola na ponta, a corrida do Carlinhos chega na cobertura. Segundo, né? Lá no primeiro tempo ainda. É, verdade. Aí vem para o ataque o Flamengo. Ferreira acabou perdendo a bola. Jorge, já passamos de 45, vamos entrar nos acréscimos. Avança Jorge, tocou para o Luan Lúcio. Na linha, Rafael Dumas deu toque de cabeça, sobra do Thiago Santos, girou, disparou Jorge. Olha lá no fundo, ó. Torcida já correndo para a parte coberta da arquibancada. Jorge, fez o toque para o Douglas Baggio, de novo o Jorge, limpou, armou, pé esquerdo, pé no chute, bola para fora. O Eltinho, o Eltinho já tem cartão amarelo. Aí vem para o ataque o Flamengo, Jorge tentou a jogada pelo meio, levou sorte, bateu para o gol, pegou o Vitor. Vai chegar no lance o Jorge. Ganhou, levou uma finta, outra, boa jogada, levou para a área, cruzamento, Douglas Baggio pintou o terceiro. Torço do Marquinhos. Jorge, no bico da área, finta, grande jogada, invadiu a área, pintou mais um, Jorge insistiu ainda. Caiu, dominou, rolou a bola, bateu. Saída no Flamengo ali com o Jorge. E pé direito levantou lá para o Cafu. Rafael Dumas. Esse é o Jorge. Belo corte ali, lhe deu agora no Capixaba, lançamento para o Thiago Santos. O Rafael Dumas. Jorge. Escapando ali do Malcom. Mas o Malcom não dá folga ali para o lateral do Flamengo e até que comete a falta. Um minuto. Chegando por baixo ali o Jorge. Não permitiu que a bola ficasse com o Jajá. Esse é o Jorge. E ele mexeu com 10 minutos no segundo tempo. Como eu disse, Jajá. À direita aqui para o colombiano, o Brian. Firme ali o zagueiro Jorge. Passamento lá para o Brian. Corta Jorge. Jajá. O Jorge vai cobrir ali o meio. Porque o Brian estava chegando. Olha o colombiano. Essa bola é para o Brian. Jorge por baixo. Patinou o Brian. Fica a bola com o Jorge. Apareceu para cortar ali o Fabiano. Brian. Jorge. Ego. Jorge. Fez a tabela. Jorge. Caiu Rangel. É do Romário. Atravessa para o Jorge. No domínio a bola escapa. Aperta. Chega no lance o Douglas. Jorge consegue abrir a jogada na ponta. Thiago Santos. Empurrões. O árbitro estava pertinho. Ficou de olho no Quiroga e no Djalma. O jogo segue. Lançamento para o Quiroga na grande área. Chegou perto. O pessoal ainda luta. Acredita neste final de partida. Flamengo se defende. Tira Jorge. Já, já. Meteu a bola para o Jorge. O contra-ataque pode ser bom. Lucas Cunha corre. Projeta-se. Jorge ganhou o lance. São três jogadores do Flamengo na área. O cruzamento. Bola para trás. Passou. Escapava bonito lá pela direita o Alif. Mas perdeu a bola na sequência. Da Copa do Brasil, sub-17. Vem o Havaí. Jogada com o Ítalo. Segurou a perna esquerda na bola. Foi desarmado. Do lado esquerdo. Pode pintar o cruzamento do Jorge. Apertou. Chegou duro. Chegou forte na marcação. Ele tem pouco espaço. Que jogada do Jorge. Mostrou capacidade ali em pouco espaço. Olha aí o Jorge. Esperto número seis do Flamengo. Tiro de meta para o Havaí. Esse regulamento da Libertadores é estranho, né? Quer dizer, para o Carioca é frio mesmo. É frio mesmo. Nosso fã de esporte que participa da transmissão, o Jorge Leandro, está falando aqui do Arthur Maia. Que não é o caso. Eu diria que as auxiliares foi... A gente está cansado de ver. Acontece demais. E o Matheus ainda vai errar mais ainda durante a carreira dele. Mas é normal. Olha o toque na frente do Cafu. Olha como ele saiu bem. Do Havaí olhar com muito cuidado. Fora a presença de espírito, né? Bastou ele entrar, o gol saiu. Também isso. Nem participou da jogada, mas entrou e o gol saiu. Vem o Flamengo, Jorge. Olha que jogadinha de efeito. Vem o chute de fora da área. Misa nove, fominha, né, Ale? Essa jogada, por exemplo, olha lá. Jogada de efeito toda do Jorge. Cafu podia ter partido. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 Se inscreva.